Música Bem, minhas queridas, eu tenho uma surpresinha pra vocês, ah? Espera aí só. Esse é o robô RG7. Trata-se de um robô de última tecnologia que eu comprei de presente pra vocês duas durante essa minha viagem que eu estive pela Europa. Acharam que eu tinha esquecido de vocês, ah? Não esqueci, não. Ah, e eu me esquecendo de um pequeno detalhe. Esse robô tem um sensor de mentiras. Se alguma pessoa do lado dele faltar com a verdade, ele dá um tapa na cabeça da pessoa que mentiu. É, é, é. Que tal nós irmos a um teste drive agora? Lia, qual foi mesmo a nota que você tirou na prova de geografia de ontem? Foi nove, pai. Tá bom, foi cinco. Eu sabia. E aproveitando o incêndio, mocinha, onde é que você estava anteontem quando falou que ia dormir na casa da Michelle? Na casa dela, ué. Ai, tá bom. Eu estava assistindo um DVD na casa do Juquinha. Que DVD? Toy Story. Tá bom. Era um filme impróprio. O quê? Pois fique você sabendo, mocinha, que quando eu tinha sua idade, eu nem sabia o que era um filme impróprio. Ela é mesmo sua filha, viu? Quando falou que eu dormi na casa da Michelle? Na casa dela, ué. Esse robô tem... Você estava sorrindo, amiga? Mas a... Vai entrar de lá na hora que eu vou rir, né? Sim, sim. Tem que durar, você vai dar o tapa. Tem que durar, você vai dar o tapa. Corta. Dedé, eu estou vendo essa sombra aí. Minha esposa, minha filha... Tá bom, foi cinco. Eu sabia. Parou. Qual foi mesmo a nota que você tirou na prova de geografia de ontem? Só... Aguenta, aguenta. Corta, esposa. Não, deixa. Não, deixa. A pessoa se mexe, não é que parar? Ai, tá bom. Eu estava assistindo um DVD na casa do Juquinha. Faz de novo o ai, que é o espaço que você olhou para a câmera. Não, eu não. Não? Não. Mas faz de novo. Vamos mais uma. Aí você espera o tapa agora, tá? Na casa dela, olha. Ah, não é, não. Toy Story. Era um Toy Story que você estava fazendo? Então serve, então serve. Desculpa. O que? Pois fica, senhorita, sabendo que quando eu tinha a sua idade, eu nem mesmo sabia. Como é que o robô já vem do meu lado? Você não sabe se eu vou mentir? Volta lá. Eu estou esperando. Você espera eu mentir para você vir. Eu espero mentir. Você já foi. Espera. O que? Não era a hora de eu entrar com o que? Então vai, do Toy Story. Vai daí, vai. Obrigada. Tchau.